Este fim de semana mais um jogo tremendamente importante para aquilo que são as nossas aspirações. Vamos afrontar o Termas. Independentemente da posição que eles ocupam, vamos encarar o Termas como se de uma final se tratasse, como fizemos até o dia 2. Estamos a trabalhar bem, estamos a preparar o jogo do Termas da melhor forma. Os atletas têm mostrado muito caráter, muito rigor, e isso dá-nos claramente sinais de que podemos fazer um excelente jogo contra o Termas, assumar mais três pontos e estarmos cada vez mais próximos daquilo que é o nosso objetivo final, sabendo no antemão que não esperámos de maneira alguma facilidade e teremos que ser a nossa melhor versão para que possamos dar essa olhada aos nossos adeptos. No próximo sábado temos mais um jogo importante, um jogo difícil, contra uma equipa que se preparava enquanto é o primeiro classificado, mas não estávamos a preparar muito bem. E com a ajuda dos nossos adeptos, e apelos à presença deles, vamos tentar conquistar os três pontos para continuar a caminhada, a nossa luta, e no jogo a jogo vamos tentar o mais rápido possível que é o nosso objetivo, que é sermos felizes e subirmos vida.